Hoje aqui nesse vídeo, estamos aqui, hoje aqui nesse vídeo, estamos aqui mais um Brook Rave e dessa vez vamos fingir ser funcionário de uma prefeitura e nós vamos fiscalizar e roubar alguns moradores não é roubando, apenas fiscalizando e invadindo moradores do Brook Rave Será que vai dar certo hoje? Será que alguns moradores vão expulsar de mim? Vai aceitar no Brook Rave? Vamos aqui nesse vídeo, antes de começar o seu vídeo, é deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, siga no Instagram, Eduardo Lima e óbvio na descrição, bora para o vídeo agora Então pessoal, estamos aqui em Brook Rave, a primeira missão, vamos assinar aqui Eu estou assinando, sou trabalhador do lado Lima Hoje nós vamos fiscalizar muitas casas Hoje aqui nós vamos fiscalizar várias casas, está dando muita irregularidade e dando muitos gatos de energia Bom dia, nós vamos invadir várias casas no Brook Rave, encontrar irregularidades e irregularidades Nós vamos multar os moradores Vamos lá, vamos à primeira casa agora Bom dia Prefeitura fiscalizar É, não tem nada, não tem ninguém Ué, não tem ninguém nenhum Não bateu ninguém, não abriu a porta ninguém Vamos para outra casa agora Hashtag, 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 que que é isso? Boa noite Aqui da Prefeitura, fiscalizar para fazer a fiscalização Ué, não tem ninguém Ué, já abriu, vamos lá Mas já abriu, vamos lá Vamos lá Vamos lá, fazer mais uma vistoria Nossa, a casa está totalmente rosa impressionante Vamos ver, vamos lá Primeira impressão agora Vamos lá Vamos lá Sol da Prefeitura Venho fiscalizar a casa Falso que nada Legal É, não aconteceu nada Fechado, não, não Ué, nada Ué, tudo fechado Segunda casa consecutiva Que não quer É, nada aconteceu Vamos lá Mais uma vistoria Agora Agora sim Ué, já fui outra casa aqui Eu já passei aqui Vamos lá Outra Vamos lá Outra vistoria aqui Vamos lá Vamos lá Um monte Não tem nada Vamos lá Outra vistoria agora Vamos lá Mais uma vistoria E agora Vamos lá Vamos lá Mais uma casa aqui Eu Vamos lá Vamos lá Aperta esse botão aqui Não Vamos lá Vou pular aqui Vamos lá Apertar o botão de alarme agora Bom dia Bom dia Aqui da prefeitura Ué Da prefeitura Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pular na casa Agora de novo Outra vez Outra casa Agora Vamos lá De jeito diferente Sem entrar Vamos lá Vamos ver Só posso olhar Aqui nada Ilegal Vamos lá Vamos ver Cama Ok Cama Tá bem Ok Vaz Ok Eita Só tem Água Mult Multado Multado Nada Vamos ver Nada Vamos ver Tudo a casa Isso aqui é Festa Um estabelecimento Não tem Vamos lá Cuidado com o vizinho Expulsar a casa Nossa Cheio de água Multado Outra vez Irregular Cheio de água Lá Tá tudo Irregular Totalmente Concluído Ah Ninguém expulsou Nada Vamos lá Outra casa Aqui Outra casa Toshu Rins Vamos lá Vamos entrar Aqui Caiu Vamos lá Ih Jesus Mas bugou O robótus bugou Procurar Bugou Não teve Coffee Algum É Não teve como Entrar na casa Porque Cheio de buraco Nossa Nunca vi buraco Aqui Grande Mais 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 Uma casa Aqui Só vou Apenas Posso ter Uma olhada Nada Legal Para ver Vamos lá De novo Ué Mas fechou Que que é isso Só olhada Sai Sai Cuidado Expulsão Não Jesus Amado Nada De novo Então Pessoal Fez Algum Trabalho De uma Fiscalização De casas Algumas Pessoas Não gostaram Quase Nada Porque Retiraram Aqui Algumas Casas Fiscalizaram Não Teve Problemas De Coff Teve Algumas De Sanitário Mas Tudo Bem Então Pessoal Espero Gostar Desse Vídeo Adição Nos Comentários Se Você Gostou Desse Vídeo Deixa Seu Like Se Inscreva Nos Canal Ajuste Se A Notificações Big Beijo Até O Próximo Vídeo Fui Próximo